Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de história do professor Silvânio Barcelos. Hoje nós falaremos do aumento da tensão na região da Cachemira, uma região que é altamente disputada por potências nucleares como China, Índia, Paquistão e também a Rússia. Venham comigo para entender detalhes desta história que transforma essa região no centro das atenções militares em todo o mundo. Eu já vou aproveitando e pedindo para você deixar o like nesse vídeo se vocês gostarem e, por favor, se inscrevam no meu canal. Venham todos comigo! A Cachemira vem se tornando o principal palco de tensões militares, colocando em risco a paz naquela região conturbada por constantes ameaças de usos de armas nucleares. O conflito na região da Cachemira desenrola-se desde 1947, quando Índia e Paquistão tornaram-se independentes e passaram a lutar pelos domínios daquela região. A situação se agravou com a escalada da tensão entre China e Índia, que resultou na morte de 20 soldados na fronteira entre os dois países. A situação geopolítica na região se complica ainda mais com o apoio da Rússia ao Paquistão, tendo em vista as relações de amizade entre Índia e os Estados Unidos da América. Após a Segunda Guerra Mundial, a situação geopolítica do mundo alterou-se profundamente. Muitas regiões dos continentes asiático e africano, que estavam subordinados às potências europeias, passaram a buscar a sua independência. Foi nesse contexto que ocorreram disputas internas entre as novas nações emergentes, motivadas pela definição de fronteiras e aumento da influência política naquela região. A Índia e o Paquistão, até 1947, formavam um só bloco dominado pelos ingleses. Com a independência da região, os dois estados foram criados. No entanto, as diferenças culturais religiosas com o hinduísmo da Índia e o islamismo do Paquistão afetaram definitivamente as relações entre os dois países. A região da Cachemira, que se localiza entre Índia e Paquistão, que era governada até 1947 por um marajá do principado de Jammu e Cachemira, se tornou alvo de disputas de interesses de ambas as partes. Tanto um quanto o outro procuraram estabelecer seu domínio sobre a região. Por conta das divergências étnico-religiosas, a guerra se tornou quase inevitável. A Primeira Guerra, ocorrida em 1947, dividiu a Cachemira, aumentando ainda mais a tensão nessa delicada região. Após o aumento do fundamentalismo hindu na Índia e o autoritarismo do islamismo paquistanês, eclodiram duas guerras entre esses países nos anos de 1965 e 1971. Para piorar a situação, a China comunista deixa claro seus interesses geopolíticos sobre a região da Cachemira. Isso se tornou um grave problema, pois todas essas potências possuem em seus arsenais de guerra armas nucleares altamente sofisticadas. Em 1972, houve o Acordo de Simla que, entre outras medidas, promoveu a libertação de prisioneiros de guerra paquistaneses sob custódia da Índia e estimulou a negociação pacífica para o problema da Cachemira, que perdura há tanto tempo. Essas negociações permanecem eficazes até o fim dos anos 1990, quando sobreveio uma nova onda de hostilidades entre Índia e Paquistão nas fronteiras da Cachemira, por meio de manobras militares e ameaças de retaliação. No início dos anos 2000, até os dias de hoje, a situação da Cachemira permanece delicada, sobretudo em face das constantes reviravoltas institucionais dos dois países envolvidos. A situação se tornou mais delicada ainda com o aumento dos conflitos fronteiriços entre China e Índia, as duas nações mais populosas do mundo, como um dos maiores exércitos e armas nucleares. Essas regiões estão em conflito há semanas no Himalaia. Mas a crise escalou nesta terça-feira. O exército indiano diz que três de seus soldados, incluindo um coronel, foram mortos em combate corpo a corpo com tropas chinesas. Na noite de terça-feira deste mês de agosto de 2020, no horário local, a imprensa indiana informou que o exército tinha perdido 20 homens e infligiu 43 baixas ao exército chinês. A China ainda não confirmou o número de mortos e feridos. Foram as primeiras mortes em mais de quatro décadas na disputa pela fronteira reivindicada pelos dois gigantes asiáticos. Vários fatores levaram a esse confronto, mas objetivos estratégicos antagônicos estão em sua origem. A Índia e a China compartilham uma fronteira com mais de 3.440 quilômetros e reivindicações territoriais ao longo dela. Desde a década de 1950, a China se recusa a reconhecer as fronteiras traçadas durante a era colonial britânica. Em 1962, isso levou a uma guerra breve e brutal que resultou em uma humilhante derrota militar para a Índia. Além de tudo isso, uma das causas da desconfiança da Índia está na relação entre China e Paquistão, aliados de longa data. O governo indiano acusa os chineses de terem ajudado os paquistaneses a obter tecnologia nuclear e mísseis de longo alcance. Para complicar ainda mais essa situação, ainda temos o fator Rússia, que é uma aliada do Paquistão e também da China. E esse fator Rússia coloca essa região no centro das preocupações militares em escala global. E somente o desenrolar dessa história poderá revelar os resultados dos conflitos em torno da região da Cachemira. Bom, pessoal, e assim chegamos ao fim de mais esta videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu já vou pedindo aí para vocês deixarem o like no vídeo, ativem o sininho para receber as novidades do canal História News e se inscrevam no meu canal. Foi um prazer estar com vocês e eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho